Música 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 É pra curar, é pra curar, é pra curar É pra curar o couro na sola da rotina É pra curar, é pra curar, é pra curar É pra curar o couro na sola da rotina Eu vou pedir curar o couro com você menina Curadores da sola da rotina E se não curar direito, você, você me ensina É pra curar, na sola da rotina É pra curar, na gente fica na surda E você no sapato, é pra sola da rotina É pra curar, é pra curar, é pra curar Com o giratina linda É pra curar, é pra curar, é pra curar É pra curar, na sola da rotina Com o giratina, é pra curar, é pra curar E a gente fica na surda Adeu, valeu, com o giratina linda